As vezes é um vazio O que vou fazer se sempre faço as erradas? Tem quem bata um martelo Mas eu sorrio que não repassa águas passadas Mas a vida insiste no mesmo Labirinto preso em lupim de medos Cais inútil, casa vazia Noite escura, pele fria Não dá pra entender Alma solitária ria Sem motivos pra euforia Nada é novidade Carne nova na pista Até onde vale a pena Mas a vida insiste no mesmo Labirinto preso em lupim de medo Cais inútil, casa vazia Noite escura, pele fria Não dá pra entender Não dá pra entender Alma solitária ria Sem motivos pra euforia Nada é novidade Nada é novidade Carne nova na pista Até onde vale a pena Até onde vale a pena Até onde vale a pena Até onde vale a pena